E aí, pessoal! SuperTimotique trazendo mais um vídeo. E hoje nós estamos de volta aqui em Harry Potter Hogwarts Mysteries. E nós estamos dando uma olhada aqui na sala comunal... Ah, não, salão principal onde nós fazemos todas as festas. Tá bem? Vamos ver... No último episódio a gente encontrou a Merula, deu uma tritadinha com ela. Vamos vir aqui, chame a vassoura. Treino de vassoura. Vamos lá fazer o nosso treino de vassoura parte 2, né? Tá, vamos lá. Isso aqui vai dar boa. Cuidados e manutenção da vassoura. Bem-vindos novamente à aula de voo. Após observá-las na primeira aula, vamos ensinar a chamar a vassoura. Chuba! Contudo, antes disso, vocês precisam aprender a cuidar dela. Ações e manutenção. Ah, tem que ter uma cuidado pro... Ah, que legal! Tá, eu posso clicar em várias coisas, procurar... Polir. Procurar, procurar... Onde que eu coloquei as ferramentas? Não, discuti não. Eu não quero ficar... A parar pontas. Não quero ficar... O que acha que você tá fazendo? Tô fazendo o meu trabalho, sua desgraça. Cuidar da vassoura. Nossa, mano. Vai consumir o meu ponto todo isso aqui, velho. Esse que é o problema desse Harry Potter, né? Ele consome os pontinhos lá e depois pra... Pra continuar a fazer isso aqui é uma desgraça, cara. Estudar. Nove. Não vai dar, eu acho. Preciso me concentrar. Ignorar? Vou me ignorar? Recupera, pelo amor de Deus. Preciso disso aqui. Uma bela camada de polimento pra fazer a grande diferença. Vamos polir a vassoura, que top, mano. Pô, louco, velho. Que da hora. Ó. Que linda a vassoura. Que da hora ele ensinar isso aqui. Tô feliz, ó. Mais dez pontos. Yes. Ah, se eu não recuperar o ponto, eu não vou conseguir continuar. Aí vai ser difícil continuar esse vídeo aqui, galera. Eu quero chamar a vassoura. Em posição, estenda a mão de Greta e diga em pé. No caso, em português, seria suba, né? É, não vai dar. Não tem mais como fazer. Só isso que tem como. Conversar. Ó, vou ter que esperar. Como eu tô conversando com a mina, velho? Ota hell. Ah, madame Hulk. Eu posso... O que eu posso observar? Vou conversar com a mina, né? Vou esperar o ponto regenerar e daqui a pouco eu volto, galera. Então, galera. Voltei aqui. O que aconteceu no último vídeo foi que a gente fez aqui o treinamento das vassouras, mas... Como o bagulho é meio zoado, né? Ah, como, digamos assim, esse negócio de energia, ele pode atrapalhar um pouco, às vezes, pra gente gravar, né? Então, às vezes, eu tenho que estar pulando isso, porque não dá pra gravar, tipo... Ficar esperando a energia carregar. Então, a gente fez o treinamento com a vassoura, se eu não me engano. E aí a gente encarou bastante a merula. Que estava enchendo o saco. A gente conseguiu os nossos 10 pontos pra ele dar grif na hora de novo. Então, agora a gente vai falar com a Angélica e fazer a poção Wiganweld. Ah, a gente vai saber o que aconteceu com a merula. A merula é mais importante, mano. Vamos lá. Tá, o que nós temos que fazer? Ah, o campo de treinamento, ela tá aqui. Tá, vamos lá. Falar com a coisa. Você não é Angélica? O que você acha que o nosso monitor quer falar conosco no campo de treinamento? Não ficaria surpreso se fôssemos de alguma forma expulsos da grif na hora por causa da merula. Coitada da gente. Quer conversar sobre o que ela disse sobre seu irmão? Sim, pode ser. Você já leu quase tudo no Profeta Diário. Meu irmão era obcecado com a existência de criptas malditas. Que escondiam tesouros misteriosos aqui em Hogwarts. Mas ninguém acreditava nele, nem nossa mãe. Ele quebrou todas as regras e colocou pessoas em perigo, tentando provar que estava certo. Alguns dizem que ele lançou maldições sobre Hogwarts, e outros que amaldiçou a si mesmo. Achavam que ele era louco. Merula mentiu sobre o envolvimento dele com Voldemort. Mas estava saída sobre ele ter desaparecido. É, mano, estranho isso. Depois de ser expulso, ele fugiu de casa e nunca mais foi visto a boata. Desde que ele voltou para procurar as criptas. Às vezes me perguntam se ele era louco mesmo. Às vezes me perguntam se eu sou... Como é que vai ser louco também? Não seja louco. Não acho que você seja louco, Barry. Meu nome é Barry, você me esqueça. Acho que você é brilhante. Ainda bem que é meu amigo. Ah, meu brother. Obrigado, Ron. Você continuará nos atacando. Até que fazermos algo para impedi-la. Como vamos nos defender? E aí, Angélica, beleza, queridinha? Até querida, cara. Porra, eu gosto de você. É, foi por isso que eu chamei você aqui, Barry. Sabe o que aconteceu com Merula? Elas se espalham rápido em Hogwarts. Eu não estaria cumprindo a minha função de monitor se não te ensinasse a se defender. Ah, então as pessoas são boas. Se fosse Hogwarts do Brasil, o cara que era do monitor estaria fazendo bullying com os caras da própria casa, velho. Vou te ensinar umas coisinhas sobre duelos. Não conhecemos nenhuma magia de duelos. Aqui no final tem o livro secreto de duelos escondido na sala dos artefatos. Olha só. Nele tem magias, poções e técnicas. Encontre-me depois para aprender uma magia de duelo. Encenarei tudo o que sei. Nossa, valeu. Cara, será que eu vou aprender e vou até a sala dos artefatos? São imunicações contra a Merula. Será que eu vou lá, mano? Eu vou fazer mais uma missãozinha assim e a próxima eu vou fazer a missão Wiganwalt. A poção Wiganwalt. Vamos lá. Vamos lá. Corredor. Para cá já tem que vir. Encontro livro de duelos. E aí, Juan, beleza, mano? Vamos ver o que a gente acha aí. Dizem que há tesouros desconhecidos na sala dos artefatos. Junto com odores misteriosos. Vamos logo encontrar esse livro de duelos. Não consegui deixar de catalogar coisas que eu fiz essa lá. Mais ou menos sou ótimo em fazer várias coisas. Mas peraí, tem um espelho? Ah, não. Achei que tinha um espelho ali. Barry. O que, o que? Você disse meu nome? Não disse. Ué? Eu também vi. Não fui eu. Essa é a minha imaginação. Vamos encontrar o livro. Cara, que estranho, velho. Ah, mano. Eu não sei se vou conseguir encontrar o livro. Vamos tentar aqui. Vai. Tentar abrir. Alguém quebrou todos os cadeados do Sermar Merula, pode ser. Examinar. Examinar o interior. Procurar na estante. Examinar. Aí. Acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. Se tiver mais uma estrelinha, já dá boa, já. Estudar. Eu nem sei o que aconteceu, tá ligado? Yes! Encontrei o livro. Genial. Agora podemos aprender sobre magia e duelos e o nosso monitor poderá treinar para enfrentar Merula. O que aconteceu? Ah. WTF? Eu tive uma visão, mano. Na minha cabeça. Uma armadura andante. Uma escada em volta em névoa. O gelo tomando conta de Hogwarts. Céu lá filha muito rápido. Gelo? Eu tenho voz de novo. Ela disse o gelo está aqui. A cripta vai de puta merda, mano. Continuando te achando louco, mas me pergunto se o seu irmão tinha as mesmas visões. Ah, ele deve ter. Provavelmente sim. Dormir um pouco. Ah, eu vou dormir? Essa porra vai me assombrar, caralho. Vai descansar um pouco. Vamos lá, então. Salão principal. Ah, tem que esperar, velho. Putz. Tá, o que eu posso fazer mais aqui? Salão principal. Encontre com voo. Ah, mas isso é o que eu tenho que esperar, mano. Não vai dar. Vamos tentar fazer a poção Wiggle Out. Ah, mas eu acho que não vai dar não também aqui, ó. Nossa queridão. Cozinha? Olha só. Salão com novela o que a gente tem mais para fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos dar uma explorada para o Hogwarts aí, né? Aproveitar. Vamos lá. Terra dos castelos. Terra dos castelos. Tem a nossa queridinha ali. Sogueira do lutador. Opa! Ah, o cachorrinho do Hagrid. Tá, ele foi para lá. Cabana do Hagrid. Não posso para lá ainda. O ruim é que o Hagrid não tem tanta amizade com a gente, né, mano? Eu queria ter mais amizade com o Hagrid. pra poder ter uma... Você. O que você tem aqui. Aqui é aquelas... Aquela floresta do caralho, né? Vamos ver o que a gente tem pra cá. Aula de voo. Ah, eu posso ter mais uma aula de voo? Uma estrela pra passar. Ah, eu posso... Ah, eu posso fazer mais aulas de voo. Interessante. A gente vai depois dar uma... Ah... Depois eu vou fazer essas aulas de voo aqui. Fazer um pouco delas pra gente poder... Não precisar fazer tudo em vídeo, né? O que a gente tem pra cá. Vamos pra... Pisos... Piso inferior. Tá, ali a gente... Como? Olha só! Que engraçado, velho! Vai ter uma cezinha ali conversando, tem você... Você que tá... Tadinha, ela tá triste, cara! Escalaria principal, pátio. Explorar. Hum, interessante. Deve ter alguma coisa aqui secreta. Vamos dar uma olhada. Não tem nada aqui, cara. Nada, 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 nada. Putz, grila. Tem nove. Eu não sei se dá pra fazer com nove, cara. Vamos lá testar. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Vamos vir pra cá. Pátio. Explorar. Não, tava no pátio agora. Voltar pra cá. Ah... Torres do Leste. Sala de feitiços. Aulas de feitiços. Ah, não. Hum... Eu tenho aulas pra fazer, velho. Eu não sabia disso, cara. A gente vai fazer depois essas aulas aqui. A gente tem aqui a mais. Deixa eu ver. Se eu soubesse que tinha essas aulas, eu já tinha faz... Tava fazendo já. Aos poucos. Fiz interior. Não, eu quero ir pro salão comunal. Terras do Castelo. As novas morras. Torres ocidentais. Onde é que eu tenho que ir, velho? Torre do Leste. Ah, era aqui que eu queria ir. Ah, o pirraça aqui. Sala da adivinhação. Sala da desequete. Torre do Castelo. É, galera. Eu acho que é isso por enquanto. Eu vou tentar fazer algumas coisas aqui no... Aqui no jogo. Aí eu mostro pra vocês o que eu andei fazendo. Aqui a gente vai precisar fazer algumas coisas aqui, ó. Tem as aulas de voo. Eu vou tentar aprender alguns feitiços aqui antes de voltar. Pelo menos uns dois ou três feitiços eu vou tentar aprender antes de voltar pra cá, tá? Antes de fazer um novo vídeo. Vou tentar fazer essa passão Wigan Welch também. E algumas aulas de voo, né? De preferência, uma aula de voo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu vou tentar trazer um pouco mais desse vídeo aqui do Harry Potter. É isso. Se inscreva no canal. Deixa aquele like no vídeo. Valeu. Até o próximo vídeo.